Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Cláudia. E hoje a gente vai reagir ao canal PriscilaJu. Ao... Destruindo tudo. Ao vídeo Tudo o que comi na feira coreana. Vamos lá? Gente, mais um dia. Acompanhem comigo pra um dia de comilança. Hoje eu vou comer bastante coisa também. Entendi. Primeiro eu vou procurar um lugar pra tomar café da manhã. Sentar e conversar com vocês. Nessa lojinha de pão, eles vendem pão com chantilly. Olha esse pão, tem um blocão de manteiga. Tem o pão de queijo deles, que eles tentaram imitar o nosso pão de queijo. Olha isso. Aí tem outras coisas aqui também. Eu vou pegar um pão pra provar e ir provando com vocês. Olha isso. Não sei nem o que é isso. É aquele pão com farinhazinho. Peguei um desse, não faço ideia do que que seja. Eu estou medicando, cara. Estou colocando um saquinho pra mim. Nossa. Ele tem coisa dentro. É. O rosto é... Nossa, que sol. Que sol. Nossa, que decepção de rosto. Nossa, tem que pensar não. Hum, caiu. Eu comendo. Eu queria sentar pra comer com vocês, só que não tem lugar pra sentar. Isso aqui não é nenhum pão. Olha isso. A finura parece um papel. Gente, que louca. É, mas é fino parecia mesmo. Nossa, mas parece seco, né? O que eu estou comendo? É, pagou? Menina, a gente é de um fruto. É um fermento com açúcar de canela. Valeu que era açúcar. Não gostei muito. Nesse café, porque acho que é o único café que dá pra sentar e falar com vocês. Cara, pra gente tá comendo. É pequeno. Tem o meu ice americano. Também dá pra ter aquele negócio seco? Nossa, muito bom. É frescante nesse calor. Bom, tá escrito best, que é o melhor. Então vamos provar pra ver se é o melhor mesmo, né, gente? Tem que te falar muito bom. Não tem um tripé, não trouxe tripé. Enfim, aqui tá escrito best, que é o melhor. Então vamos ver qual é a desse pão. Não faço ideia de que sabor que seja, porque não tava escrito. Sem querer rasguir o pacote todo. Mas enfim, gente, eu tô aqui na Coreia e eu perdi a minha conta do TikTok, porque um hacker maldito pegou a minha conta. Nossa. Eu vou crescer aqui no YouTube e é isso. Eu não vou tentar criar outra conta no TikTok. Talvez depois, quando eu melhore a minha situação, eu vou recuperar. Mas agora, assim, minha cabeça tá em outra coisa. Tem chantilly dentro. É, chantilly. Chantilly. Tem reboto de chantilly em tudo? Que delícia. Não deve ser bom. É um croissant com chantilly. É que é uma sua chegada chantilly, então. Minha filha. Hum, muito bom. Ele, tipo, vem um pão. Menina, acabou de comer um pão. Ele é todo molhado dentro, olha. Eu gosto de pegar. Tem chantilly. Menina, amiga. Não é tudo bem. Parece um croissant com chantilly. Mas, tipo, não chantilly aquele de máquina. Chantilly aquele que é com creme de leite fresco. Não sei se dá pra entender. É diferente o gosto. Vou provar outro pão que eu peguei, que é um pão de moca. Que é um pão de café. Eu amo café. Eu vou teria cheia já, né? Pão com chá. Nossa, ela vai ficar ligadona. Nossa, que apesante. Pão de café. Pãozinho de café. Eu não vou ter onde colocar por aí, então. Eu tava apoiando no pãozinho de café. Será que eu apoio assim? Cara. Gente, eu vou ter que apoiar assim e falar assim. Nossa, coitada. Esse é o pão de café. Olha o tamanho. Eu vou ter que me ajudar pra eu levar depois, porque é muito grande. Já sabemos que ela não sabe. Ela não sabe o que sabe. Eu vou abrir aqui. Abri direitinho, pai. E ele é com recheio de café também dentro. Ele não vem por cada vez. Pai, olha. Tem recheio de café. Vou provar. Cara, é uma pasta de café. Menina, ela já regolha de tudo. Muito bom. Parece margarina sobre o café. A textura, né? É, deve ser tipo uma pasta. Realmente, parece que você coloca margarina e café em pó e misturou com açúcar e colocou em pó. Nossa. Nossa. É que paginando assim não parece, pô. Bom. Tinha pão, né? Entendi. É. Eu tenho que comer esse pão inteiro mesmo. Porque é um croissant, então é um pão. Não. Se você amassa, é quase nada, sabe? Quase nada? Ah, eu vim comer outra coisa lá. Não interessa. Não, não, não. Não, não, não. Gente, não é possível. Na feira. Então eu vou comer só esse pão. Ela vai na feira ainda. Então ela vai comer só esse pão. Tranquilo. Você vai comer os dois. Ela tá muito feliz. Deve também com os dois. Eu como isso só o almoço depois. Gente, eu queria que no Brasil tivesse o tanto de variedade de pão que tem aqui na Coreia. Mentira. É que realmente é muito peculiar isso. Gente, ele parece grande, mas... Cara, quando fala de pão na Coreia, eu só consigo lembrar da parte do Bum. Pô, é? Que ela não podia comer pão. Ah. Mas é que ela gosta muito de pão. Se tivesse a variedade de pão que tem aqui, acho que eu nunca ia me cansar de comer pão de manhã. Me errei a viver com o pão. Não, 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 não. Ah, tipo, ela tá massa com real. Júlio, eu amo o tipo de croissant. Parece bem levinho mesmo, mas mesmo assim. Nossa, gente. O cheiro foi assim. Não. Ele vem pra você separar, assim. Ele já vem cortadinho, preparadinho. Não, ele vem cortadinho, mas ele tá passado só de um lado. Ele não tá passado de um tipo outro. Pra não ficar muito, pra não ficar muito. E ele é bem levinho, não é pesado, porque é um pesado. Hum, eu não achei. Tá com muito. Tá bom. Amiga. Vocês só põem, eu abri, um canal de montar? Não entendi nada. Tem um outro? Um pedacinho. Ah. Achei, achei. Caraca, velho. Parece um pão. Eu faço várias receitas e como com vocês. Vocês cheguem na feira. O ar de feira já aqui pra vocês. Meu Deus, Ami. E eu vou gravar tudo pra vocês. Bancada só de toque. Aqui tem várias coisas. Esse daqui são, como vocês viram da outra vez, guarnições, frutas, carnes. O lugar que eu vou provar, que saiu na TV também, é esse Chapsar Kwa Bigui. Que eu provei aqui com vocês. Chapsar Kwa Bigui? Hum, acho que eu vou pegar um. O nome desse pão se chama pão de ovo de dinossauro, porque ele se parece com ovo de dinossauro. Ah, porque parece mais carinho. Aham. Aí eu vou, olha, ela me deu aqui e eu vou provar com vocês. Olha, olha que bonitinho. É bem pequenininho. Pequenininho, tá com profissão de pão, cara. É, tipo pão de queijo, né? Hum, tá cheio de feijão. Nossa, é muito gostoso. Eu já coloquei. Isso aqui tá muito queijo. É cheio de queijo. Já acabou de sair. É um negócio verde, queijo. Não, queijo com alguma coisa. Com cebolinha, amor. Muito bom. É que parece que ela acabou de comer o pão, já tá com outra coisa. E ele é feito de arroz putinoso. Aí ele é bem assim, mastiguento, sabe? Mastiguem. O que é uma coisa mais de queijo? Que nem pão de queijo. Ah, tá. Não, é uma molinha. Uma molinha, tá vendo? Vai comer, né? Pão de queijo aqui, rapidinho. Rapidinho. Olha. Terceiro já. Eu tô com água na boca. É que vai pra onde? Pra barriga. Não vai? Vai sair. Não, gente. Eles fogem na boca, eles tão quentinhos. Dá pra ver a fumaça? Não, não dá. Não. Tá, agora deu. A minha tá morrendo. Cara, como é que ela não queimou a língua, velho? Como é que ela tá comendo tudo isso? Meu último pedaço. E ir pra outro lugar. Eu tô ficando com fome. Eu já tava com fome. Eu tô ficando com mais fome. Olha esse lugar que faz bastante caranguejo. O cara tá me chamando lá. Ele viu que ela tava filmando. Ele já foi falando coreano. Você é brasileiro? Brasil? É. Eu não sei brasileiro. Brasília? Gente, olha. Ué, gente. É um... Parece monte de larvinha, né? É, isso que eu pensei. Não quis falar nada não, mas... Snack coreano feito de arroz. Gente, o tiozinho aqui, ele fez até um livro. Dá oi. Ai, que legal. Youtube. Dá oi. É um biscoito de arroz, gente. E é muito gostoso. Ele disse que é muito saudável porque não tem óleo. Ah, dá lê. Não como, meu amor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele me deu um beijinho aqui. Isso aqui também é feito de arroz. Pulperizado. Arroz pulperizado? É molinho. Tem leve gosto de laranja. Gente, o tiozinho vai tirar até foto comigo. Ele acha que eu tô famosa, mas eu não sou, gente. Aqui o piscotinho que ele me deu é muito gostoso. Deixa eu ver mais, só. Ele disse que vai me dar mais, gente. Olha, ele tá gostando que eu nem comprei. Ele disse que é saudável, gente. Eu nem comprei o biscoito e ele tá me dando. Gente, vai se alimentar, minha filha. Bem... Tá muito mais generosa, gente. Ele me deu tudo isso. É, demorando. E ela tá comendo. É, e continua comendo. E adeus, amor, gente. Olha como eu tô suando. Olha meu suor. Tá muito calor aqui dentro. Aqui também. E eu tô continuando andando pra provar as coisas com vocês. Várias lojinhas assim, que já vem as coisas prontinhas. Peguei um camarãozinho, que nem ontem. Só que hoje o cara falou que ia fazer barato. Eu tenho a impressão que a gente não tá vendo, mas que passou já uns 20 e meia hora pra ela comer outra coisa. Porque assim, no primeiro aquele pãozinho fino com o outro pão, pra mim já é muita coisa seguido. Sim. Eu tenho que dar um intervalo pra comer. E olha que eu como bastante, assim, tipo, ao longo do dia. Mas comer assim, uma coisa atrás da outra, não dá. É, tá complicado. Ele fez por 3 dólares. Ontem eu paguei 5. A gente foi experimentar na mão mesmo. Na mão. Mas realmente parecem ser coisas leves. É o melhor de que a noite tem. E o molhinho? Tá ruim no molhinho? E ela é boa de comer, né? Sim. Ela come tipo... Nossa, mas tá com uma cara muito boa. Só que come. Eu comi de 1,5. Sim. Eu digo que ela pode comer com um colega. Hum, muito bom. Eu tô falando colega, eu tô assim, ó. Eu tô passando aqui pra dar o olho. Gente, que brilho. Os caras tão pedindo pra fazer e-commerce da loja. Só que, mano, eu não sou nem youtuber grande. Aí, outro camarão. Não é grande, não? Fica feliz. Eu também achei que ela fosse... Minha filha, hein? Já comprei mini macarons. O cara, ele me deu... Dois dólares de desconto. Não sei por que hoje estão dando tanto desconto pra mim. Ai, toma cuidado pra abrir. Esse macarão perdinho, eu vou experimentar. Não sei se você gostou. Deve ser de limão. Nunca comi. Limão. Do básico. Esse sorrisinho, vamos ver do que é. Eu pensei que podia ser de chá verde também. Acho que é de baunilha. Hum. Hum. Esse é de sakura. Eu creio que é de blueberry. Vamos ver. É, tem que querer. É, tem que querer. Blueberry. Sakura, Japão. Não sei. É isso? Eu não sei o que eu conheci. Morango. Morango. Se o morango tá errado. Ah, chocolate. Esse é mais humildo. Chocolate belga, eu acho. Ou meio amargo. Hum, moranga. Bolo de moranga. Bolo de moranga. Essa é traquina de minha mãe. É chocolate também. Não é, gente? O sabor de chocolate é o que menos gosto. Esse é espécie de queijo. Ela gosta de queijo. Para, né? Queijo? Mentira. Queijo? Macarão falgada, gente. Que estranho, né? Esquisito. Gente, ela comeu tudo. Acabei. Vamos comer mais, gente. Ela faz franinho frito naquele ônibus. Uh! Bem gostoso, gente. Ó, aqui é a de frango, eu acho. Essa rua é de frango. Ah, não. Tem sorvete também. Olha isso, gente. Eu acho que isso é a refeição do dia todo, dela. Eu acho que isso é a refeição do dia todo, dela. Eu acho que isso é a refeição do dia todo, dela. Olha, saindo fresquinho, ó. Ai, que bonitinho. Olha. Feira principal. Olha isso, vem de peixe fresquinho. Não. E as fovozinhas regando tofu. Olha. Olha um tofu rico. Legal. Eu comprei um negócio chamado Portal. Isso aqui é tipo polinho de arroz. Ela vai comer isso aqui. É bem coloridinho, né, gente? E dentro tem recheio de óleo de gergelim, açúcar e gergelim. Não, não tem nada. Ela disse que tinha. Boa. Fui traída. Ah? Sim. Enganada. Foi enganada. Foi um pouco. Me mentiram. É só um charminho. É. Decepção. Não gostou. É que acho que havia esperando também. É que já é girinho também. Essas coisas não são tão bom. Pois é termogênico, né? Porque gergelim. O branco dá pra ver melhor. Parece até mais. Não é gergelim que é comendo gengibre. É gengibre. Caraca, nada. Bom, eu vou guardar. Esse foi muito decepcionante que ela vai guardar. Não deve deixar barriga com isso. Em pergunta, eu sempre levo as coisas, ó. Tô levando tudo pra casa. Essa é uma loja que vende carne de cabeça. Ah, ela não come tudo também. Corpo e cabezinho de vaca, gente. Ainda não abriu, mas eu queria muito provar. Não, querendo. Isso aí pra fora, tá muito calor. Ele pediu um hot dog de queijo. Eu vou comer com vocês. Olha, esse é o hot dog. Aí é bom, hein? Aí sai o queijo todo ali na primeira manchinha. Ela fica bem rechadinha. Eu amo quando é assim. Muito bom, gente. O queijo volta. Dá outra manchinha aí. Meu Deus, eu sou palido, menina. Meu Deus. Fica louca. Se não, não vai. Olha a minha cara. Eu tava aguentando, gente. Eu faço isso aí. Eu tive que entrar no café e pedir um smoothie de pistache. E olha o que encontrei. Muito legal. Literalmente um croissant amassado. Ó, croissant amassado. Croissant croissant. Folha de... Olha a senhora. Olha o tamanho da bebida. Muito grande. Olha o bem. Não, só come? Não bebe? Não é? Não bebe. É verdade. Eu acho que isso também... Eu acho que é por isso que eu tô tendo a impressão. Ela tá comendo muito. Ela não bebe nada. Ela não tá bebendo. Então a bebida não tá atrapalhando ali. Assim. Ela tá dando espaço. É. Mas é? A bebida enche? Uhum. Enche pra caramba. Pode ser muito... Isso deve influenciar também muito. Mas ela tá miudinha comendo tanta coisa. Tá, mas a maioria lá é miudinha e come pra caramba. Mas ela é brasileira até então que eu entendi. Tá, mas ela pode estar morando há alguns anos lá já. Aí já... Aí o estômago abriu. A gente ficou um mês na Argentina. A gente já tava quase... No final, quando a gente tava vindo embora, a gente já comia um prato cada uma. Não. Praticamente. A gente nem comeu comida lá. Praticamente. Só coreana. É. Muito refrescante. Nossa, velho. Tá precisando. Tá muito... É porque... Né? Nossa, a gente tava... Agora ela vai ficar cheia. Isso aqui tá salvando minha vida, gente. Tá muito quente lá agora. Eu não tava tentando ficar dentro do... É que é uma café. É que é uma café. É que é uma brincar. Cara, devia estar muito quente mesmo. Muito bom. Suando? Pistache, gente. Eu amo pistache. Hoje o dia não tá um dos melhores. Eu vou passar no cu. Pra comprar várias marmitinhas e provar com vocês lá no hotel. Vou passar no... Vem de tudo. Tem fruta, café, leite. Olha quanta opção. E aqui é a parte de marmitas. O que você pode comer assim, sabe? Só tinha poucas opções. Aí peguei o que tava lá. Porque eu tô aqui porque tá muito calor lá fora. E aqui tá muito frio. Tá dando uma... Gente, acabei de chegar no hotel. Comprei esse... Olha essa salsicha. O tamanho dessa salsicha. Comprei uma manita pra almoçar com vocês. Sim, já tá na hora também. Almoçar? Ela foi pra feira em sete... Eu achei que ela tivesse o dia inteiro já. É porque ela foi pra feira às sete da manhã. Não importa. Ela dá às sete a meio-dia comendo. Ela vai comer agora almoço. Ainda vai almoçar. Eu achei que ela tivesse já tipo... Ah, tá de tarde. Já tava almoçando aquilo ali. Parceiro, ela tem... Ela tem um buraco negro ali dentro. Com certeza. Eu não entendo pra onde. Não, eu já tava achando muito. Porque pra mim é muito. Mas agora eu tô achando absurdo. Pra onde que tá indo? Almoço. Completo? Pra vocês, não deve nem parecer. Porque eu... Por causa da edição... Comeu um monte. Enfim, de manhã eu fui lá na feira comer as coisas. Agora já tá na hora do almoço. E vou comer as coisas aqui. Eu comprei uma marmita que foi 5 dólares. Essa marmita. 5 dólares? Ai, tá tendo uma água. Não é? 5 aqui. Já cagou tudo. É porque... Pega minha perna. Deve ver que a gente deve engordar quente, não? Nossa. Molho. Lavei a mesa. Lavei tudo. Essa água aqui atrapalhou tudo, viu? Vem o que vem na marmita. Vem arroz. Mas vai cair mais. Vem ovo. Vem carne. Vem um monte de misturebinhas aqui do lado. Eu vou ir falando. Ui. Nossa. Mas tá bonitão, Carol. Vou comer primeiro a salsicha. Vai comer primeiro a salsicha. Ah, menina. Vai frio assim? Vai comer? Ah, não tá conseguindo mais chegar. Tem queijo, gente. A salsicha é bem gostosa. Tem queijo? Nossa. Gente, eu comprei uma bebida gasificada sabor leite. Biritista. Meninos. Bebida sabor leite gasificada. Parece que a gente comprou. Tudo eles fazem barulho, velho. Nossa, que preso. Pô, mas tu pega isso, tá? Aí eu vou provar com vocês. Eu vi muito, muito dorama. Muito dorama. E aí eu via toda hora aquele... Mas ela nem faz tanto, tá? É, eu sei. É porque ela é brasileira. É, ela não faz não. É só, tipo, quando a mão cota muito quente. Mas ele já o tempo inteiro. Tanto é que o Yá comentou comigo, tipo... Para de comer de boca aberta, pelo amor de Deus. Aí eu, tipo... Aí que eu me toquei, que eu comecei a comer de boca aberta. Assim, tipo... Caraca, cara. E é ruim de... Mas você acostuma de tanto ver. Eu acostumei. Tipo, acostumei. Ah, não? Tem gente que não acostuma, não. Mas eu acostumei a ouvir, assim. Mas falam que, tipo, o de... É porque tá quente? Não. É que tá gostoso, né? Não. É nada. Primeiro essa carninha. Nossa, olha que piora da carne. E embaixo colocaram um monte de repolho pra fazer espaço. Pô, mas essa carne tá boa, tá? É. Achei que foi pra quilomburguer, mas não. Querida, come com arroz. Arroz nem tem gosto. Meu Deus. Gostoso. Gostoso. A carne é doce. A carne é doce. Vou comer aqui em ti. É tipo agridoce, deve ser, sabe? Com um molhinho, tipo aquele do frango. Tem uma... Um caninho aqui. Uhum. Caninho é gostoso. Gostoso. Tem aqui também uns nuggets de sei lá o quê. É, franguinho que eu ia falar. Ah, é. Nugget de peixe. Bem gostoso. Hum. O ovo. Nossa, o ovo tá muito... Ah, tá com a gema, adora. Que é isso? Eu gosto assim. É porque também tava lá, né? Vou comer os repolhos que tá aqui embaixo desse... É que tem gente que gosta com gema mole, né? Essa carne aqui. Aí o repolho fica temperadinho. Provavelmente tá. Mas eu não gosto. Vou provar esse negócio quadrado que nem se quer. Ah, você vai comendo. Beijo, quer dizer. A gente fala muito tranquila, você vai comendo. Um nori aqui, que veio com uma alga, né? Vou pegar uma alga. Tá, já teria metido o dedo já. Eu também. Vou colocar na roa. Ah. Que legal. Genial mesmo. Ah, a alga salvou. E a carne tá até boa, mas tá muito doce pro meu gosto. A carne. É, mas pode ser carne. Tipo, eu como meio brasileira, não aceito carne ser doce. Ah, é verdade. É, então não é agridoce mesmo, é doce mesmo. Que é diferente. Ok, suave, mas doce... Doce? Doce não sei. Ah, caralho! Doce não sei. O ovo tá todo estrelando, tão seco. Ou seja, a marmita foi... É que a água que ela tirou era do ovo. Mas o nori também foi. Ah, foi. Eu comeria essa marmita aí também. Ah, o nori que não tem nada a ver com a marmita. Que também tem nada a ver com a marmita. Tamanho da salsa de comer. Ela vai pro cara. Ela não mede o tamanho da mordida dela. Ela é até... O carra mesmo. Outra? Vamos ver. A que ela acabou? É pra provar. Nossa, que delícia. Eu amo. Essa bebida atimesar. É muito gostosa. É uma bebida feita de arroz e água. Essa aqui, uma bebida gasificada feita de leite. Bem diferente. Tem que comer se é bom? Ai, gente, eu acho que eu não vou terminar. Ela tá fazendo uma mistura, não. Vou dar uma mistura. Ah, deve estar uma bagunça. Porque ela come. Ela gosta. Enfim. Gente... Se ela não comentou dela com a minha, imagina. É por isso que eu não tô gostando das coisas aqui. Já deu, já. Para mais, siga no Instagram. Gente. Gente, fechou do nada. Acabou do nada assim? Ai, foi. Foi com Deus. Nem se despediu. Nem um tchau, tchau. Não, pra mim ela comeu muito. Gente, ela comeu demais. Pra onde que vai? É, aquela comida. Não, sério, não. Ela deve ser que nem eu. Mas, pra mim, ela come muito de boa. É porque eu tenho muito problema com comida. Eu não ia comer um terço. Não. Nem um terço. Meio, meio, meio do que ela comeu. Porque eu não tenho coragem nem de provar. Porque eu sou toda cheia de... É. Gastar dinheiro com uma coisa que provavelmente eu não vou gostar. Eu tenho coragem de provar. Imagina que ela pode ir de feijão. Imagina você. Eu provaria. Porque geralmente é do cicadinho. Mas a chance de eu gastar dinheiro e não gostar são enormes. Ah, eu como? É que eu tô me imaginando como ela sozinha. Ah, sim. Sim, sim. Vai viajar assim. Tipo... É, deixa aqui. Não. Brincadeira. Ah, sei lá. É muito assim... Ai, repolho. O arroz com ovo... Repolho quando eu peço comida. Arroz com ovo e carne? Uhum. É a parte tranquila. Aquela lateral não ia comer nada. Pô, eu ia maceta aquela lateral. Não ia comer lateral, não. Eu ia comer aquela lateral. O negócio de arroz eu acho que tudo bem. Porque você imagina arroz. Não deve ter muito gosto. Não tem gosto aquele arroz. É. Provavelmente é só... Ela pegou e já veio a placa, pô. Por isso que eles conseguem comer o arroz com rashi. É tranquilo, né? Pô, tu faz assim e já sai uma placa gigantesca desse tamanho. Mas é. Sempre foi. Se você for no restaurante, é assim. Já bota na parede pra topar com o cabra. Arganácia. É. Com chantilly. Eu iria provar que você tivesse comprado. Café. Não gosto nada com café. Pistache. É, tá meio ruim de comer, né? Não, eu não comprei nada. Não, eu acho que eu ia viver de topoqui. Brincadeira. Eu ia comer a marmita de carne, arroz e ovo. Você ia ter que experimentar as marmitas que eu compro. Macarrão. Que eu compro, que eu ia comprar. Macarrão. Macarrão que ela comeu ali. É, o macarrão que eu ia gostar. Mas só ia comer besteira, assim. Comida, de verdade, tu não ia comer. Só coisa gordurosa, né? Cachorro quente eu ia comer. Cachorro quente ali. Uhum. Não é cachorro. Ah, só aquele cachorro quente de queijo. Cachorro quente não. Era mais lindo. É, salsicha com queijo. Sim. É tipo um cachorro quente deles. Cara. Cachorro quente deles. Aham. Ah, eu achei que ela come muito bem. Tipo, muito. É, aquele coisa de arroz, né? Aquele biscoito de arroz. Ela falou que é gostoso. É, então. Que não tem arroz nada. É. Provavelmente. Enfim, mas eu gostei, cara. Eu ia... Macetando tudo. Eu ia esperar ela achar aumentar. Eu ia experimentar. Até duas horas da tarde ela deu um esculacho, assim. Sim. Sim, foi absurdo. Foi. O resto do dia ela não comeu mais nada. Impossível. Então é isso, gente. Esse foi o Reacts de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha pra ajudar a gente. Valeu. Bye.